Corre, 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 protege os amarelinhos, protege os amarelinhos, os caras conseguem entrar, eee, boa, roubamos os ovos aqui mano, vamos fazer uma fábrica de ovo, vender ovo de dinossauro Trocou de fase, trocai da partida, ah não, volta rápido, puta vida, volta rápido senão alguém entra no seu, no seu, no seu jogo, eu acho que os dinossauros é pra defender os ovos, eu acho que quanto mais a gente defender mais dinossauros vão nascer, eu acho Caraca, o índio me matou, véi, me deu uma chabruga, ô meu lazarento, ai meu deus do céu, eu não consigo enxergar nada Por que? Tinha uma luz aqui, a luz do fim do túnel, ai level 3, ah os caras tá dentro do, ah os caras, a gente tá deixando os caras entrar, sair, tem que sair dali Eu não tô conseguindo nem sair da área, da área de risco, da área de, da área segura, ai não dá pra matar Meu deus, o que que é isso? Ah, ele vai voltar pra dentro, ah mano, os caras ficam voltando pra dentro da área, véi, que não dá pra matar Ah, que, bando de cagão Lê, 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 lê Ah, cara, deu um drible em mim Foi pego, haha Lascou Ai meu deus, sai, sai da árvore, meu Vai, vai, vai Ae, matamos 3 Nossa, todo mundo coletando os ovos Como é que faz? É os humanos que coleta Nossa, me matou com um tiro na cara, véi Ah Ae Mata, 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 mata Matar rápido Ah, eu morri, mas matei Vou trocar Chegar Piteiro Na presença do grande magro Hum Ah, por que que tá? Por que que tá travado? Vai Piteiro Talvez seja porque você tá transmitindo e jogando Não O boneco tá travado Pode tá Piteiro É muito difícil de jogar, você tem que ter habilidades O cara Tem que ficar quietinho pra você conseguir pegar eles Ah, cara Não pega, não pegou Muito difícil Ah, não pega nunca Ai Ai meu Deus, vai Piteiro Ah, mano Não dá, Piteiro não dá É muito difícil de jogar Piteiro é muito difícil Pegado na carnota Ae Ae, consegui Olha os ovos aqui, ó Cadê, cadê, cadê Eu quero Carpinhos de humanos Me voe Me voe Me voe Me voe A caçalo Vagabundo Quer, 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 quer Matei Matei Tô matando muito Nossa Tô matando muito, velho Ai Vem, cara Nossa Nossa Senhora Até a menina vai morri Capítulo de Ega Agora eu vou Ah, Borealis Facility Borealis Nossa Que da hora Você é Sniper Tenta entrar, tenta entrar Facility Borealis Meu Deus, não quero mais ser sniper não, é muito ruim. Os bichos vêm pra cima, eu quero ser o negão da 12. É horrível. Quero ser o negão da 12. Bolealis é da hora, bolealis. Eu tô de humano também. Bora, parceiro. Parceria, que forte aqui era nós dois. Captura os ovos. Ai, ai, ai. Meu Deus, tá cheio de ovo aqui. Cheio de ovo não, cheio de dino. Meu Deus, os dinos nem me catou. Corre lá, corre lá, pega o ovo. Corre, tá aí, tá aí. Ai, tá indo o cara por aí. Meu Deus, não consigo ir, mano. Esse bicho não tá deixando não, cara. Tá muito difícil. Nossa, alguém colocou um forró muito alto aqui, cara. Tomara que não saia no jogo, no vídeo. Quarentena, nada. O nego tá de férias, mano. Meu Deus. Vou pegar, vou pegar, vou pegar o ovo, vou pegar o ovo. Peguei, ai. Tem que voltar pra base. Eu preciso. Meu Deus. Uh, não consegui. É difícil demais voltar, cara. Tem que voltar pra base? Tem que. Ah, mano, não dá, velho. Tá, tá muito difícil. Não consegui voltar com. Corre, 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 corre. Protege os amarelinhos. Protege os amarelinhos. Os caras conseguem entrar. Ê, boa. Obamos ovo aqui, mano. Vamos fazer uma fábrica de ovo. Vender ovo de dinossauro. Ai, mano. Os carnos, mano. Os carnos são fogo, velho. Quem para os carnos, cara? Difícil. Meu Deus. Colocaram o som alto aqui, velho. Eu liberei uma skin aqui. Eu cheguei. Nossa. Matei dois bichos, velho. Agora que eu vi, os caras que pegam o ovo, eles ficam amarelinhos. Corre, 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 corre. Corre. O cara me deu uma chifrada e me jogou pra cá. Obrigado, viu? Tapejara. Tapejara, ele atinge a gente. A gente nem sabe de onde que veio. É, ele me deu uma chifrada e me jogou pra casinha. Eu tô com lag. Eu vou diminuir o negócio de sombra. Pega. Por que que eu não consigo pegar? O servidor caiu, eu acho. Não consigo pegar. Às vezes é porque você já tá com um. Será? Olha ele na canta esquerda. Não tem, não. Ou, às vezes, o linho que você tá aí é vermelho. Não, era verde. O verde significa que o ovo é pequeno demais pra você poder carregar. Tem que esperar até ele ficar vermelho. Grande o ovo. Maior, mas o ninho tem que tá vermelho. Hum. Caraca. Caraca. Nossa senhora. Quebrou meus ossos tudo, Carnotauro. Ta viu, ta viu o barulho do... O barulho do osso que não quebra. Caraca. Peguei um ovo. Não tem... Caraca. O que foi? Os raptor mó pegando fogo. O que que tem? Os caras tá pegando fogo em vez de... Nossa. Ele está correndo atrás de mim. Tem um caro aqui em... Coisa, cê viu? Já viu esse caro que tem ali dentro do galpão? Tem um caro dentro do tubo de ensaio, mó da hora. Nossa. Peguei. Peguei. Corro, 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 corro. Tem um termóculo pegando fogo aqui. Hum. Ah. Ai, caraca. Meu Deus. Ah. Eu tava com o avão. O bicho me travou na escadinha. Vai tomar banho. Que mentira, velho. Eu tô com um lag. Que mentira do caramba, mano. Pronto. Trouxe aqui um pouco. Deixa a gente saber encher. Tô de doze, né? Tô de doze, né? Ah, acabou. Vitória. É, muito bom. Boa, da hora esse modo, hein, cara. Da hora. Capture the flag, mó legal. Quase o Capture the flag, né?